A audição do caso da detenção de Manuel Chang na África do Sul vai ser retomada nesta sexta-feira no Tribunal Distrital de Captain Park em Joanesburgo. Os advogados tinham pedido adiamento de uma semana para irem ao Tribunal Superior solicitarem a revisão das três decisões tomadas pelo Tribunal Distrital de Captain Park, com as quais não concordam. Nomeadamente, a validação da detenção, colocação de caução na categoria 5 do direito criminal sul-africano e alegada falta de informação detalhada das acusações feitas pelos americanos contra um antigo ministro moçambicano. Entretanto, os advogados dizem que receberam e vão apresentar nesta sexta-feira o pedido de Moçambique para a extradição do antigo ministro para o julgamento em Moçambique. O advogado Rudy Krauss disse em contato telefônico que a sua equipa vai apresentar o pedido de extradição para Moçambique e não para os Estados Unidos da América. O advogado Rudy Krauss disse que o único país que até agora pediu a extradição de Manuel Chang em Moçambique e não Estados Unidos da América. O Ministério Público sul-africano insiste, entretanto, que Manuel Chang vai ser julgado nos Estados Unidos da América, país que solicitou a sua detenção. No entanto, até final da semana passada, a África do Sul não tinha recebido da justiça norte-americana toda a documentação relativa à extradição de Manuel Chang para a América. O analista sociopolítico António Ramos considera que não faz sentido levar Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Manuel Chang devia ser julgado em Moçambique. Se cometeu crimes em Moçambique, deve ser julgado em Moçambique. A soberania de um povo não passa pelos Estados Unidos. A soberania de um povo não pode passar pelo Tribunal Internacional da Aia. Na verdade, Manuel Chang pode ter feito fraudes. A questão que se coloca ao público é, e quem é que corrompeu Manuel Chang? Onde estão eles? Não sabemos. Há no jogo político quem diga que esta detenção é um bode expiatório, um bode expiatório político para salvar outros eventuais implicados. Os presidentes de Moçambique, Felipe Inhoce e da África do Sul, Sérgio Ramaphosa, reunidos segunda-feira, último em Moputo, abordaram a situação da detenção de Manuel Chang em Joanesburgo e de André Hanikon em Moçambique e observaram a necessidade de aguardar pelo curso normal da justiça e deixar as instituições competentes realizarem o seu trabalho no âmbito da separação de poderes. Infelizmente, como há um acordo de extradição entre os Estados Unidos e a África do Sul, a África do Sul não tem alternativa senão a extraitão.